Se é amor, não sei Se é amor, não sei Nunca mais deixei ninguém lembrar nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Mas um sentimento lindo vem me provocar Com carinhos e palavras que eu quero escutar Deixa eu puxar as troças pra cá Olha aí Estão sem rosca toda aqui O Candino tá muito feliz com ele aqui, né? Mas o bom é que ele vai de impasse Gordinha, vamos comigo lá pra cá Gordinha, ok? Gordinha Vamos cortar as garotas aqui